A Narlana é estudante de direito e sonha em emprestar concursos. Ano passado, ela teve o contrato de estágio encerrado devido à pandemia e encontrou nos doces uma forma para dar continuidade nos sonhos. E aí eu fazia doces o tempo todo em casa e também os meus amigos também já conheciam muito, já pediam, já faziam pedidos, só que não era uma atividade profissional, né? Então, com isso, né, fazendo doces durante a pandemia inteira, eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer isso para empreender, para ganhar um lucro também com isso e não fazer isso para a minha família, né? E mesmo faltando poucas semanas para a Páscoa, a Narlana já está apostando em kits degustação. Que é uma oportunidade de os clientes conhecerem a qualidade do produto antes de comprar. E aí esse kit dá a oportunidade de você provar mais sabores e escolher para a Páscoa, para você presentear. Além dos tradicionais ovos de Páscoa industrializados, este supermercado apostou em produção própria, com peças inspiradas em personalidades e com um toque de ficção. O nosso foco principal é trabalhar com as esculturas, então a gente vai trabalhar aí com vários tipos de escultura e inspirações. Esse ano nós estamos inspirando os nossos ovos, assim como a linha completa de Páscoa, em grandes pintores, como Pablo Picasso, estamos trabalhando nas obras de Munier, estamos trabalhando também em grandes séries da televisão, como a série Game of Thrones, que é um dos principais ovos que nós iremos trazer artesanalmente. Além dos já clássicos amargo, ao leite e branco, em 2017 foi descoberto um novo chocolate, o rubi. Com cor rosada e sabor que lembra frutas cítricas, tem feito sucesso nas confeitarias. Sem adição de corante e com textura semelhante à do chocolate branco, é produzido a partir do cacau rubi, que apresenta uma variação da fruta com sementes cor-de-rosa devido a condições do local. Então a gente vem aí trazendo o chocolate rubi, que desde 2017 veio trazendo isso para o Brasil e veio aí com essa grande novidade e está crescendo a cada dia mais. Seja com um ovo esculpido, um com detalhe de porta-joias ou até mesmo inspirado em uma série, a Páscoa deste ano tem opções para encantar todos os gostos.